Olá, turma do sétimo ano, professor Adriano, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma correção de atividade da nossa disciplina de educação física. Vamos fazer a correção da nossa atividade, que abordamos jogos de tabuleiro, pessoal. Ok, então vamos à primeira questão, responda corretamente. Relate a história, fale um pouco da história dos jogos de tabuleiro. Então, existem registros dos jogos de tabuleiro há cerca de 5 mil anos em civilizações como Egito e Mesopotâmia, Apesar de ser difícil datar quais foram os primeiros jogos da humanidade, o jogo Mancala se apresenta como um dos mais antigos, com mais de 7 mil anos de existência. Então, vamos agora aqui à segunda questão. Responda corretamente. Qual o principal jogo que marcou a era moderna dos jogos de tabuleiro? A resposta é o seguinte. Apesar dos primeiros jogos industriais não terem praticamente nenhuma preocupação com estratégias, valendo-se de mecânicas bem simples, a julgar pelos padrões. Então, o jogo da vida, em 1860, é considerado o marco da era moderna dos jogos de tabuleiro. Terceira questão. Quais são as estratégias dos jogos de tabuleiro? Então, eles têm as suas características. A resposta é o jogo de estratégia é uma categoria de jogos, seja ele de tabuleiro, de cartas, de videogames ou de computador, em que a habilidade dos jogadores em tomar decisões e estratégias supera a sorte como fator de determinação do jogador vencedor. Quarta questão. O jogo de gamão é um tradicional jogo de tabuleiro, conhecido como beck gamão, na língua inglesa. É um onde o vencedor é aquele que consegue tirar todas as suas peças do tabuleiro primeiro, certo? Então, baseado nisso, pessoal, explique como é realizado um jogo de gamão. Então, vamos lá. Para jogar gamão, são necessários dois participantes, um tabuleiro de gamão, claro, 15 peças pretas, 15 peças brancas e dois dados clássicos de seis lados, aqueles dados que algumas pessoas chamam de caipira, com 24 casas triangulares agrupadas de seis em seis e divididas em quatro partes. Dois jogadores, né? Então, aqui, como vocês viram, peças ou pedras de 15 pretas, 15 brancas, tabuleiro de 24 casas de cores intercaladas, agrupadas de seis em seis e divididas em grupo de quatro. O objetivo é retirar todas as peças do tabuleiro antes do adversário. Quinta questão. Explique como é disputada uma partida de xadrez. Pessoal, o xadrez é um jogo de tabuleiro bastante popular, mas algumas pessoas, muitas pessoas, não sabem como se praticar, certo? O jogo de xadrez requer muita estratégia, muita concentração e estimula demais o raciocínio. E, como eu falei agora, principalmente a concentração. Então, vamos lá à resposta. A partida de xadrez é disputada em um tabuleiro de casas claras e escuras, sendo que, no início, cada enxadristas, é como são chamados jogadores de xadrez, enxadristas, controlam 16 peças com diferentes formatos e características. O objetivo da partida é dar checkmate, que, na realidade, também é chamado simplesmente de mate. No caso, o objetivo da partida é dar um checkmate no rei adversário. Então, é a principal jogada do xadrez. Sexta questão. Responda corretamente. O que acontece no jogo de damas quando uma peça atingir a oitava casa adversária? A peça que atingir a oitava casa adversária, parando ali, será promovida a dama, né? Aquela pecinha lá que muitas pessoas, às vezes, colocam ela em outra posição ou colocam outra pecinha em cima, né? Ela vira a dama, como popularmente falamos. Peça de movimentos mais amplos. Que a simples peça, né? Que as outras peças, no caso. Assinala-se a dama sobrepondo a pedra promovida, né? Em outra mesma cor. A dama pode se... É... pode mover-se para trás e para frente, em diagonal, em uma casa de cada vez, diferente das outras peças, que movimentam-se apenas para frente e diagonal. A dama pode também tomar outra peça pela frente, ou por trás, em diagonal e lateral, né? Então, uma das principais estratégias do jogo da dama é você promover uma peça ou mais a dama, né? Porque ela tenha um movimento, digamos assim, mais livre, né? Para você dificultar o jogo do seu adversário. Sétima questão. Qual a origem do Go? Acredito que poucos de vocês já têm escutado falar desse jogo de xadrez chamado Go. O Go originou-se na China, né? E suas principais referências conhecidas datam do século VI a.C. visto, né? Alguns estudiosos acreditam que o tabuleiro tenha evoluído de algum utensílio utilizado para marcar datas e épocas do ano. Uma lenda, no entanto, afirma que o jogo foi criado como um instrumento do imperador Ião, né? Entre 2.337 a 2.258 a.C. Com o objetivo de educar seu filho, o Danzum, na disciplina, na concentração e no equilíbrio, né, pessoal? É interessante que a característica desses jogos, e praticamente todos esses jogos de tabuleiro, eles têm essa característica de trabalhar a disciplina, a concentração e o equilíbrio, né? Então, quem ainda não pratica, passem a praticar, certo? Para que vocês tenham esse estímulo, para que vocês melhorem essas capacidades, né? No caso, a capacidade da disciplina, da concentração, do equilíbrio e também da diversão, né? Oitava questão. Qual o jogo que aparentemente surgiu na China e sua criação é atribuída a um santo saudado chinês chamado Yong Ming, né? Que viveu de 243 a.C. a 128 a.C. É o popular Dominó, pessoal. Dominó também é um jogo de tabuleiro, onde ele pode ser praticado por duas ou mais pessoas. É isso, o Dominó. Assim como a dama, o Dominó é bastante popular. Hoje em dia é muito fácil encontrar o Dominó nas escolas. Antigamente, a juventude, eles... O que é que faziam, né? Eles levavam para os seus intervalos jogos de dama, Dominó, xadrez. Hoje, infelizmente, está morrendo um pouco e seria bastante interessante pensar que vocês não deixassem isso morrer. Consequentemente, como eu falei, vocês vão estar desenvolvendo algumas capacidades, como concentração principalmente, certo? Não somente com o Dominó, mas todas as outras atividades, né? Todos os outros jogos de tabuleiro. Então, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido, passem a praticar, já que vocês conheceram um pouco mais sobre esses jogos, certo? Então, tentem vivenciar o máximo possível. Além da diversão, também vocês irão adquirir conhecimento e desenvolver várias capacidades. Ok? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço do professor Adriano. Até a próxima. Valeu!